Eu era aquele anônimo em Lodebá Meu pai seria o rei, mas morreu E eu fiquei sozinho, sem ter pra onde ir Foi que alguém de Lodebá me acolheu Meus pés trazem as marcas do que aconteceu Ficar atrofiados como sonhos meus Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu Vivi como mendigo, um flebeu Mas minha história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou, como mudou De novo a esperança renasceu E mudou, como mudou O rei me deu de volta o que era meu Quem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci e aqui estou eu Meus pés trazem as marcas do que aconteceu Ficar atrofiados como sonhos meus Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu Vivi como mendigo, um flebeu Mas minha história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou, como mudou De novo a esperança renasceu E mudou, como mudou O rei me deu de volta o que era meu Quem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci e aqui estou eu Quem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci e aqui estou eu Eu sofri, mas eu venci e aqui estou eu Eu sofri, mas eu venci e aqui estou eu A CIDADE NO BRASIL